Vou sortear aqui agora alguém pra levar 130 dólares lá no CSGONET usando, é claro, o cupom SORTE. Com sorte que te dá 40% de bônus no seu depósito e ainda faz com que você possa participar do sorteio mensal do mês de dezembro de 7 facas, gama dopplers e 7 luvas. Shadow Crazy tá aí? Shadow Crazy? Tô. Tu perdeu, pô. Tu não respondeu? Perdeu. Deu mole, Shadow Crazy. Deu mole pra caralho. Cunha Rafael. Vamos lá, clã. Vou depositar aqui pro inscrito o cupom SORTE, que dá 40% de bônus no depósito. Vou depositar a bagatela de 130 dólares. 130 dólares vai virar 182 dólares. Simplesmente por digitar SORTE. Digitou SORTE e levou 40% de bônus no seu depósito. Pronto. Tá lá, seu pagamento foi feito com sucesso. 180. Olha só, guys. Cupom SORTE, tá vendo aqui? Cupom SORTE, 130 dólares. Esse depósito aqui, se ele participar do sorteio com ele, ele vai ter 130 chances de ganhar uma dessas skins. Serão 14 vencedores diferentes. Esse sorteio tá insano. Então é só usar o cupom SORTE aqui no csgo.net, SORTE, e preencher aqui o formulário. Cada dólar depositado é uma chance. Então se você depositar 1 dólar, você vai ter uma chance de ganhar. Se você depositar 100 dólares, 100 chances, 5 dólares, 5 chances. Só que a gente já viu que é possível ganhar com 20 dólares, 15 dólares. E direto, nenhum outro ali que ganha com pouca, com poucos tickets. Então vem aqui, cupom SORTE e não esquece de preencher depois. A galera falou que ele tá com um bônus ativo aqui, vamos ver. Olha só, ele tá com um bônus de 65 bônus points. Já vamos pegar aqui esses 65 bônus points e vamos gastar, né? Dá pra abrir uma do SINPOL e uma do MONESE. Vamos lá, SINPOLZERA. Uma skinzinha totalmente grátis que vai chegar aqui pra ele. E veio uma USP CORP. Tá bom. 1 dólar. Vou vender. Você vai conseguir coisa melhor pra ele. E também, uma do MONED. IMPERIAL DRAGON. 3 dólares. Aí, aumentou. Mais ainda a grana que a gente colocou. Agora, guys, a gente vai tentar pegar uma faca pra ele de uns 200 dólares. SLEEP CASE HARDENESS. Imagina se vem Blue Jamzinha. 1.90%. Meu Deus. 1.90%. 1.90%. Ah, velho. Mano, eu vou dar o chorinho. 60 dólares de chorinho. Chorinho, 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 chorinho. Pagamento com sucesso. Mano, a gente vai ter que pegar uma faca de uns 280 agora. Pra tipo, tá legal. Good look, man. Logo depois disso, cortei de 500 reais no Pixley pra rapaziada do chat. Foi. Tá lá! Caralho, 272 dólares. Legal, legal, legal pra caralho. Legal pra caralho. Quem quiser depositar aí no CSGONET, cupom sorte, hein? Depositei no total pra ele 190 dólares aqui. Mas tá lá, velho. Tivemos um lucro de mais de 80 dólares. 80 dólares dá o quê? Mais de 400 reais, irmão. Tá bom pra caralho aí, ó. Compra bem-sucedida. Estamos aguardando a transferência do item do vendedor por 5 minutos. Não deixe o site. Uhul! Caralho! Então, guys, só lembrando aqui, ó. Cupom sorte, 40% de bônus. Depois que você depositar no CSGONET usando o cupom sorte, não se esquece de participar do sorteio mensal, não, tá? Mesmo que você deposite 5, 1, 2, 3, 4 dólares. Qualquer chance que você tiver é uma chance real, velho. Porque lá no meio do bololô, dos tickets, não sei o quê, às vezes cai de resvalinho pra tu. Imagina se a skin de resvalinho for a Butterfly. Ui! Ai. Mini Malware StatTrek. 1.612 reais ela vale. Imagina se essa faca vem azul. Ah, não veio tão azul, mas é uma faca dupla. Cara, que vale 1.600 reais. Sensacional, velho. Sensacional. Parabéns é o inscrito. Então, se você for depositar no CSGONET, utilize o cupom SORTE. Ele te dá 40% de bônus no seu depósito. Só uma observação. Ai, Saulinho, no começo do mês você falou que o cupom era SAULO. E agora mudou pra SORTE. Só que eu o depositei usando o cupom SAULO. Eu não posso participar do sorteio mensal? Pode, pode sim. Porém, a partir de agora, comece a usar o cupom SORTE. Se você já depositou usando o cupom SAULO, não tem importância. Só que tem que ter depositado no mês de dezembro de 2022. Tchou? Ai, que coisa maravilhosa. Uh, cupom SORTE no CSGON.net.